1, 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Nos shoppings, parques, praças, galerias Tu és tantas alegrias Um vasto jardim De um bom serrar que sempre me chama Passar por teus moinhos e ainda A luz de um parque na Oswaldo Aranha Me leva a alma e eu sou redenção Hostal jasmin, adorno de um bom fim Andradas, teu cenário inconstante O Borges ergue um povo em levante Gonçalves, tantas ludas e ardo Farraco, farro, pilha, senhor E a noite vem, Guaíba Tu me mostras bem O sol indo pro além Teu Radamés, teu Lumpi, teus Veríssimos Notáveis, divinos Tão raríssimo Tu és, enfim, meu porto alegre cais Alegre porto dos casais Esperança de algo mais Muito mais Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado